O poderoso cachorrão, O Cachorrão, versão brasileira, Telecibe, Rio de Janeiro. Eu estou certo de que todos estão aqui. Podemos começar a reunião. O que o chefe está dizendo é que ele presume que todos os membros estão presentes. Sim, chefe! Eu imaginei isso. Agora tenho certeza absoluta de que todos estão presentes mesmo. O chefe diz que é absolutamente afirmativo de que estão presentes. Se não estão, é favor assinalar sua ausência com uma negativa. É. Ei, Pagos Beigal. Estou certo. Pode contar comigo. Lembre-se que eu sou bom integrador de ossos e que trabalho todo o tempo. Oi, labrador. Oi. O que o chefe está dizendo é... Olá, pessoal. Será que estou atrasado? Porque não é direito atrasar os outros. Neste negócio tudo tem que ser a tempo certo, não é, pessoal? Ah, olá, chefe. Você que fez alguma coisa, chefinho? Bem, qualquer coisa que o senhor queira, chefinho. O senhor está muito bem, sabia? Neste negócio tem que chegar a tempo certo, não é, chefe? E você deve saber porque cumpriu bastante tempo certo, não é? Ah, Alice. Mas claro, chefinho. Sempre que o senhor diz para me calar, eu me calo, sim, senhor. Eu disse, fique calado. Todos estão muito bem, exceto Louie. Fiquei sabendo por aí qualquer coisa sobre o gato forasteiro. Ele ficou sabendo por aí que é um gato de fora da cidade agindo no seu território, Louie. Eu? No meu território? Ih, mas isso é uma coisa terrível, chefe. Vou mandar fazer um contrato para esse gato. Ok. Sim, chefe. Ah, tome conta desse gato e leve Louie com você. Entendido, chefe.